Opa! Rafael Seabra aqui do blog QueroFicarRico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil na semana em que ele foi lançado, segundo a revista Veja. No vídeo de hoje, eu quero discutir sobre o resultado de uma enquete que eu fiz aqui no meu canal do YouTube na semana passada, perguntando qual o seu maior desafio financeiro hoje. E as cinco opções da enquete que eu coloquei lá na enquete eram o seguinte... endividamento, consumismo em excesso, não conseguir poupar dinheiro, independente de quanto se ganha, não ganhar tanto dinheiro quanto gostaria e trabalhar demais e não ter tempo para família, saúde e lazer. Essas foram as opções. E o resultado, sinceramente, não me surpreendeu. que eu já esperava que o item que ganharia seria o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixa um pouco preocupado. E, antes de mais nada, vou colocar aqui o resultado da enquete para você ver. E com aproximadamente 50% dos votos, quem ganhou... Aí foram mais de mil votos, tá? Então, quem ganhou foi não ganhar tanto quanto gostaria. E por que isso me preocupa? Porque, de fato, para algumas pessoas isso realmente é um desafio. Um desafio no sentido que a pessoa entende que não está fazendo o suficiente para isso e busca mais conhecimento, busca aumentar sua produtividade, busca se aperfeiçoar, aprender novas técnicas, ferramentas e aptidões para se tornar um profissional melhor e, aí sim, ganhar mais dinheiro, aumentar a sua receita. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não está pensando nesse sentido, no sentido ativo. Como eu posso superar esse desafio ativamente? Pensa muito mais de uma forma passiva, muito mais de uma forma vítima, muito mais do tipo estou sentado e me lamentando porque eu não ganho tanto quanto gostaria. Eu queria ganhar mais, mas eu não quero fazer o que é necessário para poder ganhar mais. Da mesma forma como as pessoas falam... Falam... Ah, eu quero ficar rico. Ah, eu quero ficar rica. Mas não faz o que é necessário. Não tem um compromisso para, de fato, colocar em prática mudanças nas suas vidas. Desde a aquisição de conhecimento, mudança de mentalidade, eliminação de crianças limitantes, adoção dos bons hábitos financeiros para, aí sim, adquirir mais conhecimento sobre investimentos e, de fato, mudar a sua vida. Então, eu acho que esse é o ponto que me deixou um pouco mais preocupado porque a minha sensação é que a maioria das pessoas falam do ponto de vista de vítima. Eu não ganho tanto quanto eu queria ganhar. Eu não ganho tanto quanto eu mereço. O governo não paga. O meu empregador não paga. E eu acho que essa não é a forma correta de pensar. Por dois motivos. Primeiro porque eu acho que você tem que pensar ativamente. Se você acha que você merece ganhar mais, você tem que correr atrás disso. Você tem que encontrar formas de se tornar um profissional melhor, de adquirir mais conhecimento. E se você sabe que você entrega muito mais resultado do que você recebe, talvez seja até o momento de você mudar de trabalho. Você mudar de emprego, mudar de empresa, criar um negócio próprio, quer que seja. Mas se você tem a plena consciência que você faz o seu melhor, que você entrega muito resultado e ainda assim o seu empregador não reconhece, talvez seja a hora de mudar. Mas eu receio que a maioria das pessoas não é bem assim. Existe um grande espaço para se tornar um profissional melhor, para ter mais conhecimento, para aprender a utilizar novas ferramentas, para ter uma capacitação maior, ter um aumento de produtividade para aí sim você ser reconhecido e receber. Seja um aumento salarial, seja uma promoção, seja até uma nova proposta de trabalho. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu enxergo nessa questão do aumento de renda, ganhar mais dinheiro, ele não resolve problemas financeiros. Pelo menos a grande parte dos problemas financeiros não vão ser resolvidos simplesmente com seu aumento de renda. Se você é uma pessoa que é endividada, se você passar endividada assim recorrentemente todos os meses, você sempre foi a vida inteira, ganhar mais dinheiro só vai aumentar a sua dívida. Porque você vai ter acesso a um cartão de crédito com limite maior, você vai ter acesso a mais créditos de outras formas e vai fazer com que você gaste ainda mais e se torne endividado. Então, quem gasta tudo o que ganha... Se faz isso quando ganha mil reais, vai fazer isso quando ganha dois mil, vai fazer isso quando ganha três mil, vai fazer isso quando ganha dez mil reais. Então, o que você precisa antes de até buscar mais dinheiro ou de pedir a Deus para receber mais dinheiro é mudar o seu comportamento financeiro, mudar os seus hábitos financeiros para fazer sobrar dinheiro no final do mês. Ganhar mais dinheiro também não vai diminuir o seu consumismo. Isso é fato. Talvez até aumente que você vai ter acesso a itens mais caros. Seja carro, seja roupa, seja sapato, seja bolsa... O que quer que seja. Você vai ter acesso a itens muito mais caros. Você vai continuar não conseguindo poupar. E talvez até você continue trabalhando demais para continuar sem tempo para você cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, se divertir mais. Então, é muito importante que você entenda isso. O fato de ganhar mais dinheiro não vai corrigir outros problemas que talvez você esteja enfrentando. Então, o que você precisa é resolver cada um desses pontos, controlar essa psicologia do consumo, consumir menos, fazer sobrar dinheiro no final do mês... Para aí sim, quando você tiver um aumento de renda, ele vir a seu favor e não para aumentar, potencializar os seus problemas. Essa é a grande questão. O aumento de renda tem que vir em um momento em que você aproveita para manter aquele padrão de vida que já está confortável para você e não ficar subindo o padrão sempre que você tem um aumento de renda e aproveitar essa diferença para ficar cada vez mais perto da sua liberdade financeira. Cada vez mais perto do seu futuro financeiro ou daqueles grandes sonhos que você sempre teve. E quando você tiver uma folga maior, você pode viajar mais, viajar por um tempo maior... Ter aqueles hobbies que você sempre quis ter e, às vezes, um ou outro hobby que precisa de um investimento maior para você fazer. Então, dá um aumento de descontração muito melhor para os seus filhos, para o seu cônjuge. Aproveitar a vida de uma forma muito melhor. Aproveitar através de experiências e não da aquisição de bens materiais. Eu acho que essa é a grande mensagem. Então, se você acha que o seu maior problema é não ganhar tanto quanto você gostaria, pense nele de uma forma ativa. Ativa no sentido de o que eu preciso fazer para, então, aumentar a minha renda, para me tornar um melhor profissional, para receber um aumento, receber uma promoção e corra atrás disso. E se você pensa da forma passiva, deixe de pensar dessa forma. Corrija os outros problemas financeiros, que certamente são eles que estão causando essa falta de dinheiro para você no final do mês, para que você faça sobrar dinheiro todos os meses e aproveite um futuro aumento de renda, que certamente virá para investir no seu futuro financeiro, investir na sua qualidade de vida plena, não só agora, mas também no seu futuro. Não adianta você gastar tudo o que você tem agora, você não está cuidando do seu futuro e, lá na frente, você e sua família certamente vão sofrer. Então, pense nisso. Faça uma reflexão sobre se realmente o que está faltando é mais dinheiro para você ou se o que está faltando é uma mudança muito mais forte e, ao mesmo tempo, que venha para durar, que venha para ficar na sua vida financeira. Então, esse vídeo foi por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!